Tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia, tá chovendo Salve, salve Graças a Deus Iniciando mais um dia, hoje sexta-feira Vamos levar a moto pra lavar, acreditando que o tempo vai melhorar Salve gatinha, salve rapaziada, vamos que vamos Muito obrigado, ai caralho Pela atenção, pelo carinho Nós estamos juntas A esperança é que Abra o sol E atenção, domingão, evento monstro Base aérea de Santos Ó, BMVEX, duas portas É raridade essa bonitona aí, hein Furgado do caralho Então teremos lá na base aérea de Santos Uma arrancada monstro Só de nave Porsche Mazerati Ferrari E mais sei lá o que Então vamos aqui Então vamos aqui Levar a moto pra deixar bonitona Estamos indo aqui no meu amigo da OUTSIDER 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 OUTSIDER